Música Vem a equipe do Foz, o lançamento de Fante, a bola pegou na trave e voltou, e o gol! Gol! Gol do Foz, na jogada trabalhada, você vai vendo a bola pegou na trave e depois voltou ali, o Foz abre o marcador, 1 a 0, uma bonita jogada aí da equipe do Foz Cataratas. William tentou colocar dentro da área, teve desvio ali, a bola sobra mais uma vez. Tentativa e o gol! Gol! Tava sozinho dentro da área, o Jaysson, faz 2 a 0 rapidamente, a equipe do Foz Cataratas. Para a equipe da casa, a equipe do Marreco, William, a bola com o Sacom, tentou o chute, sobra com o Jaysson, Alexandre Pintinho, afastou o perigo. Ericsson, Fabiano, Canavarro, o passe de primeira para o Alexandre Pintinho. Vem o Marreco, levou para o fundo, pode tentar o chute, Henrique! Mais uma vez, Pintinho, passe e o gol! Gol! Alexandre Pintinho, ele recebeu, foi para cima, encobriu o goleiro Henrique, desconta o marcador aqui em Francisco Beltrão. A equipe do Marreco, Canavarro na bola, para, pisa, Pedro, tentou o passe e o gol! Gol! Do Marreco! Canavarro na cobrança de falta ensaiada, Pedro Rey devolveu e ele de pico, empata o jogo aqui em Francisco Beltrão ainda no primeiro tempo. Uma bela jogada de bola parada agora da equipe do Francisco Beltrão. Zico, partiu, bateu, a bola ficou com o Pedro, vem no contra-ataque, ficou cara a cara, pode bater para o gol e o gol! Gol! Pedro Rey! Na cobrança de falta, ele armou o ataque para ele e mandou a bola para o fundo do gol, é vira-vira na partida! É isso aí, Diego, agora a equipe do Marreco, Pedro Rey, não titubeou. Trentin faz o gol, empata o jogo! É uma jogada ali que bastante discussão, Trentin teve a oportunidade aí, venceu o goleiro de ponte aí, agora sim, Diego, 3x3, um jogo bastante aberto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!